Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, já sabe, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e vou mostrar o que está disponível para os nossos NPCs aí nessa semana. Na verdade eu vou filmar até de segundona, beleza? Antes de mais nada, gente, já fui assente aqui, tá? E vamos fazer o seguinte, eu faço toda semana esse vídeo aqui, então a gente vai fazer o seguinte, além de mostrar os NPCs, ainda é um carta geral que está chegando aí, o que vai vir também nos nossos jogos, beleza? No Warframe, beleza? Seguinte, tá? Então isso aqui, voltando para cá, Ressurência Prime, ó, está à disposição também aí Octavia e Neza, aproveita aqui, ó, você tem que formar a Ayas e pegar as relíquias, belezinha? Também temos ainda, por um bom tempo ainda, tem aqui as nossas Ember, né? Ember e o nosso Glaive Prime, ó, tem ainda 52 dias, hein? Eu comprei algumas relíquias, né? Quer ver se eu consigo manter 100 aqui, né? 100, 100, 100, 200, vamos ver. Tá? Então a gente tem aí, aproveita, tá? Então o que tem aqui, Rino, Ember, Octavia e também a Neza, beleza? Já tá, tem um bom tempo para vocês aí pegar isso aqui, show? Bom, antes de mais nada aqui, vamos lá mostrar o que a gente vai precisar aqui, usar a Essência de Aço. Essência de Aço, você precisa também. Garra de Patos, Garra de Patos e também Fragmentos de Riven. A gente vai acabar usando esses três itens aqui para pegar os NPCs, beleza? Precisa de Aço, você sabe, tem que liberar o Percurso de Aço, na dúvida. Dan, como liberar o Percurso de Aço? Você vem aqui, ó. Você vem aqui. Aqui em cima, tem um alertinho aqui, ó. Clica aqui em Abitragem. Clica se não deixar você fazer a Abitragem, que falta alguma coisa para você fazer. Mas, na prática, tem 250 missões para você fazer em todos os planetas, missões, jornada. Tem que fazer Zaynman também, beleza? Ih, cadê o negocinho que eu fiz aqui? Aqui, ó. Garra de Patos, tá? Você vai matar o Boss de Duviri. Então, você vem aqui, mata o Boss de Duviri. Show de bola. E Fragmento de Riven, para você formar bastante com facilidade. Seguinte, uma dica está aqui, ó. Você vai ter que liberar aqui embaixo. Que vai ser aqui em Urano. Aqui, ó. Brutos. Você pega com facilidade aqui, tá? Aí aqui você farma a sua... Ah, como que chama? A Grave de Tabaté? Rapaz, esqueci o nome da bichinha. Mas é aqui que você vai farmar. Show? Bom, então vamos lá primeiro pegar nossas Essências de Aços. E vamos ver o que temos aqui no Sindicato Neutro. Dá uma quininha no Sindicato. A gente vai aqui em cima, diversos. Vamos falar com o Tenshin. Tá? E a gente troca a nossa Essência de Aços por Fragmento de Riven. Lembrando, gente, que temos lives aí, ó. Então, faz lives simultânea, tá? No YouTube, com a Twitch, tá? Então, a gente tá fazendo aí mais lives juntos agora. Né? Twitch e YouTube ainda tá fazendo lives simultânea. Show de bola? Vamos lá ver aqui o nosso Tenshin. Às vezes ele vem com umas semanas boas, outras não, hein? Bom, lembrando, essa semana aqui tem o Baro, né? Nosso Baro vai vir essa semana aí. Vamos lá. Cadê? Vai falar comigo não? Tá de greve? Poxa. Ah, agora tá aqui, ó. Honra do Pergosto de Aço. Temos... Ah... Temos mod Riven e Rifle. Não vale a pena não, porque eu só tenho 75, eu guardo. E como por sempre, isso aqui, ó. Decodificador, se tinha um Riven chato de abrir, eu uso isso. Só aqueles Riven, assim, mate um... Um bicho que vai voando lá, insetos com arco. Dando um salto de costas, sei lá. Ah, eu não uso aí não. Eu pego e já abro aqui. Ah, também tem cuvas. Também tem aqui, ó. Relíquias que eu ia pegar. E temos aqui os adaptadores. Para deixar a sua arma mais forte. Beleza? Isso é importante. Falando em Riven, a gente vai lá na Terra. Tá? Vai ter ali um... Um NPC chamado Paladino. Na Terrinha, lá. E vamos trocar... Trinta fragmentos de Rivens por Riven. Aqui, ó. Vamos aqui na nossa Terra. Vamos falar com o nosso Vigil de Ferro. Tá? Aqui, para você liberar isso aqui, você tem que fazer... A jornada com a rede de Heros. E como tá, gente? A sua jogatina, né? Vai ser agora... Esse vídeo vai ser chamado Segundona, cara. Vai ser a Segundona. Mostra tudo que tá tendo aí o Warframe. Vai vir em 1999. Provavelmente no final do ano, né? Que acho que pelo que foi azar, vai vir no final do ano. Tem alguns... Vai vir uma coisinha nova aí, outro personagem. Acho que em breve. Tá chegando aí também. Tô aqui também com a nossa... Ah, vou trazer uma videozinha aqui, ó. Tô aqui com... Não parece. Que bicho que é esse? Esse aqui é o Sevagoff Prime. É mais skin. Mostra mais ou menos uma videozinha que eu montei. Tô devendo para vocês, né? Um vídeo sobre isso, né? Olha lá. Dois Rivens, tá? E também esculvas. Cada um desse eu gasto 10, tá? Ó. Tem muito fragmento, né? Tá, ó. Veio aqui o Marmo Compa-Corpo. Aproveito e compro mais outro aqui. E compro também aqui, ó. Cuvas. Compro algo mais, tá? Gastei 30. Provavelmente de Rivens. Tem crédito, cara? Mas não precisa, cara. Tá, e tem um bagulhinho aqui, ó. Pra você colocar na sua nave lá. Bibelou. Show. Aí agora a gente vai fazer o seguinte. Pegamos aqui... Então você tem três Rivens por enquanto, né? Temos um Riven no Tenchi. E tem dois aqui com o nosso paradino. Aproveita. Vem aqui, ó. Nos omitórios. Aqui em cima. Vem aqui, ó. Aqui a gente vai trocar. Tem garra de patos, tá? Lembra? Matando um boss de dúvida e você farma a garra de patos. Aproveita. Vem aqui, ó. Nos omitórios. Libera. Porque sempre tem personagem bom pra você pegar aqui, tá? Isso eu tava no vídeo um pouco mais tarde. Então a gente tem aqui... No dormitório sempre vai ter o quê? Ah... Olha esse Riven. Tem reator, catalisador. Lembrando que vai terminar a Nightwave, hein? Vai acabar a Nightwave. Vai entrar outra Nightwave aí. Até que enfim... Essa aqui... Essa foi mais curta. Geralmente os caras põem a Nightwave a... Esquece. Essa aí foi curtinha. Tô apertando aqui S. Tá vendo aqui, ó? Então essa Nightwave tá acabando. Eu nem tô fazendo mais. Eu sempre faço até o 30. Né? Que eu dou... Tipo, eu dou um empenho, um foco. Depois o resto eu faço sozinho. Nem olho mais. E vai terminar. Ó. Termina em um dia. Tá? Aproveita aí, ó. Pega os seus pontos aqui, ó. Gasta eles, tá? Beleza? Vai acabar essa Nightwave aqui. Vamos lá nos dormitórios. Vamos pegar nossas garra de patos. Sentir alguma coisa interessante, né? Vai ter um NPC aqui no fundo. Que chama Acrites. Você pode encontrar ela também na missão de dúvida, tá gente? Mas aqui é mais fácil. Vamos ver mercadorias. O que você tem aqui? Opa! Mais dois Rivens. Companheiro. E culpa corpo. Tem aqui o reator. Prontinho. E também... Oh, rapaz. Veio interessante, hein? Olha que legal. Aqui a forma. É só o diagrama. Não vale a pena, não. O que vale a pena pra esses dois, tá? São 20. 40 platina. 15. São 20 garra de patos. Esse aqui custa 15. Esse aqui custa 20. 20. Então são 60, 75. Geralmente... Vamos lá. 75. Vamos lá. Vamos por 80 garra de patos. Se você fizer sozinho. Ó, se você fizer sozinho, meia horinha, você faz... E meia horinha, farmando lá, né? Você vai farmar em dúvida e tal, ou matando os bichinhos lá sozinho, tá? Vai matar o boss, meia horinha. Você faz isso. Então você precisa de quatro horas, mais ou menos quatro horas, pra você poder pegar os dois rivens. Eu tenho cinco rivens essa semana, hein? Caraca, cinco rivens. E também você pegar aqui o seu adaptador, né? De exílios pro Warframe e também o seu reator. Vale a pena. Tem que gostar, tá? Porque quando eu falo assim, farmar assim... Se você entrar e fazer rapidão, até que dá, tá? Mas geralmente eu entro lá em dúvida, fico fazendo missõezinha, primária, secundária, tal, tal, tal. E aí eu mato... Eu farmo, dou uma farmadinha em alguns recursos que tem lá e mato o boss. Meia horinha eu faço isso aí, tá? E aí você dá pra comprar esses quatro rivens aqui, que são bons. Beleza? Bom, então a gente tem aqui cinco rivens à disposição, tá? Deixa eu mostrar uma hora rapidinho aqui. Com relação ao Sevagoff. Eu... Eu fiz uma... Tô montando uma bíbliazinha aqui. E vou trazer até pra vocês aqui. A ideia do Sevagoff aqui, gente, é que tem muitos personagens bons. Tá? O Sevagoff é um bom personagens. E eu vou perceber aqui, ó. Eu coloquei aqui, ó. Eu coloquei aqui. Ó, olha que brincadeira que eu fiz. Só pra dar mais energia. E aqui, só energia, tá vendo? Energia máxima, tá? Por quê? Eu tenho muitos desses fragmentos aqui, mas o azul. Aí eu não queria... Eu queria montar uma bíbliazinha pro Sevagoff que eu montei aqui, ó. Pra fazer sobrevivência. Quer ver que legal? E aí eu tava no vídeo de amanhã. Ó, fiz duas sobrevivência. Fiz uma sobrevivência aqui normal, não mexi em nada, né? Fiz uma sobrevivência onde... Eu coloquei aqui o Bleed Rage. Coloquei o Rolling Ward. Belezinha. Aqui, ó. Os dois mods dele. E vão ter um de fenda. Tá? Não cheguei a fazer nenhuma mudança com relação a colocar aqui... É... Alteração de personagem, tá? Que é no... Realmente. Mas... Pera, deixa eu botar aqui. Aí eu coloquei aqui porque é o seguinte. Fragmentos de Arconte. Tá? Aqui, ó. Deixa eu colocar o bocão primeiro. Fiz aqui, ó. Homem de Arconte. Então, eu... Como eu tenho bastante ainda do amarelo e do azul... É que eu vou montar uma beat pra não gastar muito do vermelho, né? Porque o vermelho eu uso mais pra dar dano crítico e tal, né? Aí eu falei... Ah, se você for golfe, eu não vou jogar muito com ele. Aí eu preferi deixar isso aqui pra dar bastante energia. Tá vendo aqui, ó. Quando eu pegar uma mana de energia, né? Aquele podinho azul. Vai dar mais energia. E aqui, ó. Só pra poder ter mais energia, tá vendo? Perigo com a tomadura. Sei lá. Não sei. É... Eu vou montar um pouco diferente aqui. A minha ideia aqui do Seva Golfe é ficar uma hora, uma hora e meia. No máximo, sobrevivência, tá? O resto... Eu não jogo muito com ele. Mas dá pra brincar. Beleza? E onde você farma aqui, ó. Fragmentos, a conta, tem um monte. Vamos falar... Mostrar onde farma, tá? Deixa eu vou aqui em navegação. Tá, é isso aqui. Vamos lá em navegação. Tá? Então, lembrando, hein? Nightwaves ainda embora, hein? Você vem aqui em cima. O que tem a disposição? Ó. Eu tenho aqui a disposição que você também vai ter? Essa semana, né? Então, você tem aqui um fragmento vermelho, tá? Esse 20% que acontece, como eu falo. A semana passada, eu peguei um fragmento de arconte. E ele veio formado em tal, que é mais forte. Então, aí ele zera essa porcentagem. Se essa semana não vem, a semana vem 40%. Então, tem aqui defesa móvel. Posso fazer com cora. Defesa, posso fazer com cora. E aqui, com flor direto, posso fazer direto com... Eu uso o revenante. Ou posso fazer mesa, mesa, revenante. Aí vai. Beleza? Bom, fragmentos de arconte. Onde você pega mais? Vamos lá. Tá aí, você tem que liberar aqui, ó. Demos. Beleza? Sanctum. Aqui, se concentrou tudo. Antigamente, antigamente, na terra, tinha... No acampamento peregrino, tinha o Kau. Nossa, coitado do Kau, hein? Eu nem vou mais lá. Faz... Rapaz, tá abandonado o bichinho ali. A gente vai aqui, ó. A gente vai ter aqui um fragmento... Não é grátis, né? Você vai trocar por reputação. Com o nosso passarulouco aqui, ó. Você troca aqui, ó. Vem mercadorias. Essa semana temos mais um... Cadê? Opa, desculpa. Aqui, ó. Ó, tem umas coisinhas mais bem-vilosinhas aqui pra pegar, hein? É... Nosso, né? O nosso Corvex. Mas não é isso aqui, não. Aqui embaixo, ó. Tesouro brilhante. Temos um amarelinho. Normal, tá? Eu uso reputação. Ele vai pegar 30 mil. Tá vendo? Eu tenho uns 132 mil de reputação. Vai pegar 30 mil de reputação. Por fragmento. Tá bom, né? Porque eu venho e pego por voca. Tá? Aí, vamos lá embaixo. Aí, o que eu faço aqui, ó. Como sempre, eu mostro pra vocês. A gente vem aqui, ó. Lembrando, você vai ter que subir o sindicato daqui também, né? Todo Warframe, cara, você tem vários sindicatos. Infelizmente. Sempre maximiza os sindicatos, tá? Sempre. Sete, Fortuna, Damon. Vai maximizando. Tô indo aqui, ó. Gastei 30 mil. E eu dou umas voquinhas pra ele aqui, ó. Vou dar, ó. Vou ter aqui... Seis dessa... Seis dessa voca. E tomo mais um pouquinho isso aqui também. E já zero. Tá? O que eu faço? Sempre nas missões que eu vou fazer aqui em Sancton, né? Sempre eu fico procurando as nossas vocas, tá? Bom, você viu aqui que eu tava usando o fragmento de Arconte. E agora tem aqui, ó. Com o nosso bode maluco aqui. Célula Netra, tá? Você pode fazer 5 vezes essa missão, ó. 5 vezes essa missão, você pode ter a chance de vir um Arcano, né? Que é das milis, que são lendários. Tem dois tipos. Fragmento de Arconte normal ou fragmento de forma lental. E aqui o adaptador pra você colocar o Arcano na sua milizinha. Beleza? E eu fiz um vídeo com a Gara, rapaz, tá? Hum, top, rapaz. Você põe 2x e fica suave. Na nave. Tá aqui, ó. Aí você pode fazer isso aqui 5 vezes. Agora, se você tiver forte, você pode fazer 3 aqui. E aqui em cima, ó. Aqui em cima é mais de boas. Vamo lá. Aqui tem um bo... Opa. Aqui, ó. Vou cair? Ah, cair não. Aqui, ó. O que acontece? Esse cara aqui, Necraloid, tá? Só vai aparecer se você deixar Sancto no máximo. Leve os 5. Aí você vai ter aqui a opção de conseguir fazer isso aqui mais forte. É a missão mais difícil. Só que aqui, você pode ganhar mais 5. Já aconteceu na semana, eu fazia aqui. E ganhar 5 fragmentos de Arconte aqui. E 3 lá embaixo. Rapaz, muita sorte, né? Mas isso é raro, tá? Acontece, tá? Pra isso, nessa semana eu tenho Nyx na minha conta. Revenante. Ah, eu vou de Revenante. Ó. Eles só podem escolher isso aqui. Revenante. É a nossa Mag. Eu vou de Revenante. Temos aqui quem? Deixa eu ver uma missãozinha. Alquimia. Defesa Espelhada. Defesa Espelhada. Interferência. É. A Mag também seria boa aqui pra Defesa Espelhada, hein? Alquimia. Talvez escolha a Mag pra ajudar aqui, ó. Pra tirar um pouco as armaduras dos inimigos. Ou montaria uma build. Pico Revenante também dá pra controlar. Eu posso jogar o 1 do Revenante. Eu vou usar o Revenante. O que acontece? Tem uma maneira de se jogar o Revenante? Não só de evitar o dano. Tem como se usar a primeira habilidade do Revenante nos inimigos. E eles ficarem seus aliados por um certo tempo. Então seria uma boa opção aqui também. Temos a Karius. Legal. Nossa, minha arma tá aqui, hein? Então eu tenho aqui a Fentes. Ou... E tem a Glaive. Ei, Revenante com Glaive e a Karius. Aí é simples, ó. O que eu vou fazer aqui, ó. Pra vocês entenderem. Eu aperto o ESC aqui. Equipamentos, né? O Arsenal. Então ele pede aqueles personagens e aquelas armas. Então é o seguinte. Fica aí, Cervagoff. Vamos de Revenante puro aqui, ó. Revenante. Tenho dois aqui, cara. Qual que é o teu buildadinho pra... Vamos ver. Revenante. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Que eu montei um Revenante pra fazer... Vou te mostrar pra vocês aqui, ó. Que o Revenante tem. Quer ver? Lua, Polo. Forte, Alcança. Lua, Polo. Não, acho que não foi isso aqui, não. Pera aí. Acho que tá no outro. Deixa eu pegar outro Revenante. Eu deixei... Eu até... Eu tive até dó de apagar, porque eu... Não, deixa o Revenante aqui, ó. Eu tô fazendo... Eu deixei um Revenante desse montadinho. Pra fazer a Conte. Ó, em deck as Contes. O que acontece? Ó, que interessante aqui, ó. Vai ter uma... Uma build dele? Deixa eu ver. Fendas de Demos. Não. Isso aqui eu coloquei muita coisa aqui, tá? Bom, eu vou usar a primeira habilidade. Ó, converte o alvo em um prisioneiro. Tá? Pra isso, a gente vai ter também isso aqui, ó. Que legal, ó. Vai ter esse ali. Esse aqui, não. Achei esse Mesmer. Aplicação Mesmer Skin. A gente vai receber a 2 de força habilidade. Ó, esse aqui, ó. Chama... Mesmer. Não, Mesmer Skin. Tá vendo, ó? Isso é legal. Mas eu faço um vídeo depois pra vocês aí na live, tá? Então eu vou usar o Remenante, tá? Ele pediu pra usar a lá... Qual que é a arma? A lá que ele pediu? Pera, deixa eu voltar pra baixo. Aqui, aqui. Uma... Eu sei que é... Tá aqui a nossa Aglaive. E aqui a Akarius, né? Akarius. Escolha de Akarius. Akarius. Akarius Prime, hein? Tá? E a outra arma que eu... Deixa eu mostrar qual que eu esqueci. Ó, tem aqui. Já foi as bolinhas, tá vendo, ó? Vou escolher uma dessas armas aqui. Ixi, meu amigo. Talvez a Cinta, né? Na verdade, eu vou jogar de Glaive e de Akarius. Aqui a arma, tanto faz pra mim. Eu não vou usar essa arma. Pode ser a Cinta? Pode ser a Cinta, vai. Né? Vou usar esse arco aqui. Equipamento Arsenal. E vamos usar a Cinta aqui. Aqui, ó. A Cinta. É um... Essa Cinta aqui... Esse arco vem em dúvida. Aqui, ó. Tá? Não. A Cinta. Esse arquinho de dúvida, tá? Tá tudo... Vou montar uma bíbliazinha. Mas só pra vocês entenderem aqui, ó. Tá? Então aqui... Cadê o nosso Necralóide? Então eu já cumpri todos os requisitos, tá? Escolhi um dos personagens que ele pediu. Uma dessas armas primárias, secundária e assim. Beleza. Agora tem uns debuffs aqui, ó. Tá? Pode perceber que essa bolinha aqui, ó. Por enquanto aqui eu tenho que chegar até aqui. Deixa eu só sair o... Né? O nosso do... Saiu. Pronto. Aqui eu tenho... Conjurabilidade que eu usar ela 5 de dano em você. Pode ser. Consumíveis não poderão ser utilizados. Tudo bem. Uso da transferência para ativar o operador. Reduzirá a redução da habilidade. Reduzirá a duração da habilidade? Só que vai me quebrar aqui, né? Eu não vou usar o operador. Pronto, ó. Tá? Esse que vai ser o nosso... O nosso... O nosso... O nosso vai jogar. Tá? Tô aqui com o Reverente. Cinta, a Kyrus e a Grave. Pode ser Grave e Grave Prime, tá, gente? Beleza? Então eu vou... Ali vou jogar o bichinho. E vou desbloquear aqui. Tá vendo 5 barra 5? Eu tenho 5 pulsos. Se eu for fazer lá embaixo com o bode louco, tem 5. Aqui eu vou usar 2 pontos, ó. Vou desbloquear. Tá? Pra perceber que aqui, ó. Não apareceu nada. Mas eu posso fazer essa missãozinha depois. Show? O que eu faço? Depois eu venho aqui. Faço uma live com vocês. Pra assistirem com essa jogatina aqui. E aqui, com o nosso bode louco, nós temos aqui... Pode ver que já tem 3 agora, ó. 3 barra 5. Porque 2 pulsos aí lá em cima. Então eu faço aquela missãozinha lá em cima, na livezinha com vocês. E aqui a gente faz aí, também na live, essas três missõezinhas. Falou, gente? Se você gostar do vídeo, então lembra, né? A gente tem aí 5... Né? A gente tem 5 Rivens. Tá indo embora Nightwave. Tem a Neza que tava à disposição aí. Então aproveita aí. E é essa nossa jogatina aí. Então se quiser assistir a nossa livezinha, a partir das 18 horas, assistou na Twitch e também no YouTube hoje também. Falou? Deixa o like no vídeo. E um bom fai pra todo mundo. Até mais. Valeu. Tchau.